muito boa tarde senhores do canal deuses do cascalho pessoal aproveitar para soltar um vídeo para vocês aqui fiz agora pouco um vídeo que vai ser publicado no YouTube tá perto das quatro horas e esse vídeo aqui pessoal é o título dele é a história tá sendo escrita xrp ganhou o processo né é aqui eu tô mostrando aqui a corretora nova dax tá pessoal então a cotação tá em real não se espantem tá até porque o topo da xrp ali no 3.84 dólares né então aqui ela nova dex aqui no auge do movimento aí quando saiu a notícia do juiz torres é ela chegou a tocar aí 4 e 99 tá então se a gente fizer essa conversão aí dá mais ou menos ali aquele 0 92 dólares né então o pessoal é normal né esse essa realização Zinha aí se a gente pegar do topo né e a xrp deu nessa sentida e ficou bastante longe das médias médias móveis né pessoal então é normal aí né esperar o preço se aproximar eu né particularmente deixei aqui uma uma ordem aqui tá nos três reais que daria ali o 0 60 que já foi uma região bastante aí e é difícil de ser transposta né pela xrp então eu deixei ali uma ordem nos três mas isso é o que eu tô fazendo não é recomendação para ninguém fazer nada tá pessoal cada um é responsável pelo seu dinheiro então eu tô falando um ponto no gráfico que eu acredito que seja interessante de fazer é uma operação né então é isso é bom é legal explorar outros tempos gráficos né pessoal então que a gente vê como o movimento tá bonito tá saudável aqui né xrp tá vindo para fazer essa realização segurou bem na média de 9 aqui do tempo de 240 minutos tá esse tempo também é bem interessante de a gente considerar tá pessoal e vamos ver né se ela vai tentar ir direto se vai vir aqui no no 3 é que eu comentei agora pouco e aí é uma das grandes virtudes aí que a gente tem que ter né pessoal não adianta a gente querer antecipar a entrada a gente tem que ter a convicção do ponto que a gente quer entrar e tem que esperar se não chegar lá a gente vai reavaliar uma melhor oportunidade mas a gente não pode entrar afoito pessoal não pode seco entendeu a gente tem que ser paciente nesse mercado então pessoal é xrp para a gente enriquecer um pouco mais esse vídeo bom ela tem esses pontos aqui né pessoal então para quem tá olhando fazendo essa cotação na nova dax região dos 7 reais tá tem aqui região dos 11 reais tá bom tem essa ltbzinha passando aqui vai dar mais ou menos 950 e os 13 e 40 lembrando né pessoal que é se a gente for pensar e é em tudo que andou é tudo que andou e tem aí uma uma possibilidade né na verdade a gente tem que tomar cuidado com essas palavras conforme que a gente se expressa né mas eu tô bastante curioso para observar como vai ser esse movimento aí né dela ser incorporada ser novamente negociada aí nos Estados Unidos sendo listada em corretoras de outros países né então ela ficou aí eu quero observar se teve esse movimento aí represado durante muito tempo se se ela vai conseguir aí é expressar isso aqui graficamente de alguma forma né pessoal então é isso tá o diário aqui tem um espacinho aqui para de repente tocar a média de 9 a gente tem essa estamos nessa meiuca o quatro horas também tá bonito segurou na média de 9 gráfico de uma hora bacana aqui já agindo a média de 55 são sempre os mesmos setups né pessoal que a gente passa aqui para vocês né então bom deixe nos comentários aí pessoal se vocês já estão comprado em xrp quantas xrps vocês tem na carteira tá eu já tô comprado né pessoal eu já tinha essa posição aqui de xrp né desde dois mil e vinte e um comecei a fazer fazer esses aportes aí então eu ainda nem pretendo me desfazer de nada né isso eu até comentei no outro vídeo é a xrp ainda não não andou porque um dólar um dólar né que foi o que ela chegou perto quando saiu a notícia ela já tinha sido já tinha negociado nesses patamares há muito tempo pessoal há muito tempo então continuo na mesma aqui esperando e vamos ver se ela consegue aí mirar esse topo histórico em 384 beleza pessoal então é isso obrigado aí deixa o like tá pessoal vamos tentar é levantar o canal aí é eu acho que a gente tem bastante conteúdo para passar aí tá pessoal e agradeço a vocês aí que confiam no trabalho e vão começar a estar junto aí da gente valeu então obrigado pessoal até a próxima